Confira agora a lista dos famosos que perderam filhos. Número 1. Cissa Guimarães. Em 2010, Cissa Guimarães perdeu seu filho Rafael Mascarenhas, de 18 anos. Morreu atropelado enquanto andava de skate em um túnel interditado no Rio de Janeiro. Número 2. Tássia Camargo. Em 1996, a atriz Tássia Camargo perdeu sua filha Maria Júlia, de 2 anos, vítima de rubéola congênita tardia. Número 3. Eixla Santos. Em 2016, a cantora gospel Eixla Santos perdeu seu filho Matheus Oliveira, de 17 anos, vítima de meningite viral. Número 4. Sylvester Stallone. Em 2012, seu filho Seiji, de 36 anos, morreu por conta de um ataque cardíaco. Número 5. Elsa Soares. Em 1986, Elsa perdeu seu filho Manuel Garrincha, dos Santos Júnior. O menino faleceu aos 9 anos de idade, quando infelizmente sofreu um acidente de carro. Ela também perdeu mais três filhos. Para saber mais, confira o card que está aparecendo em sua tela. Número 6. Nair Belo. A saudosa atriz perdeu seu filho mais velho, Manuel, em 1975, quando ele tinha apenas 20 anos. Ele sofreu um acidente de automóvel, o qual não resistiu. Número 7. Gilberto Gil. Com apenas 19 anos, Pedro Gil, filho do cantor e compositor Gilberto Gil com Sandra Gadelha, perdeu sua vida em um acidente de carro, em 1990. Número 8. Eric Clapton. O filho do músico morreu aos 4 anos. Conor caiu do 53º andar de um prédio, em 20 de março de 1991. A música Tyrion's Heaven foi composta por Clapton após a morte do menino. Número 9. Mike Tyson. Êxodos Tyson, a filha de 4 anos do boxeador norte-americano Mike Tyson, morreu vítima de um acidente doméstico. Número 10. José de Abreu. Em 1970, nasceu seu primeiro filho, Rodrigo, fruto da união com a advogada Neuza Cerrone. O rapaz faleceu em 1992, aos 21 anos, ao cair da janela do seu apartamento no Rio de Janeiro, em que morava com o pai. Número 11. David Labrava. O ator David Labrava fez um post em seu Instagram comunicando que Tycho, seu filho de 16 anos, havia partido por conta própria. Número 12. Bob Brown. Depois de perder a ex-mulher Whitney Houston, em 2012, e a filha Bob Christina Brown, em 2015, Bob Brown agora lida com a falta de Bob Brown Jr., que tinha 28 anos quando se foi. Número 13. Cafu. Cafu, em 2002, perdeu o seu filho Danilo Feliciano de Moraes, de apenas 30 anos. O rapaz sofreu um infarto. Número 14. Lisa Mary Presley. No dia 12 de julho de 2020, Benjamin foi encontrado sem vida. Aos 27 anos, ele desistiu de viver. Número 15. Zeca Pagodinho. Em 2015, Elias Gabriel, o filho mais velho do cantor Zeca Pagodinho, faleceu aos 28 anos devido a complicações de uma pneumonia. Número 16. Niso Neto. O artista perdeu, em 2016, seu filho Ryan Brito, de 25 anos, que morreu vítima de afogamento em uma praia no Rio de Janeiro. Número 17. Nick Cave. O músico Nick Cave, em 2015, perdeu seu filho de 15 anos, Arthur, que caiu de um despenhadeiro. Número 18. Vanderlea. A cantora perdeu um menino que tinha apenas 2 anos de idade. Ele estava andando de triciclo ao redor da piscina de casa e acabou caindo dentro. Embora tenha sido socorrido, a criança não resistiu. Número 19. Caetano Veloso. Caetano Veloso perdeu sua filha Júlia, recém-nascida, em 1979. A bebê nasceu prematura, com apenas 6 meses. Passou uma semana na incubadora, mas não resistiu. Número 20. Manuel Carlos. Manuel Carlos, infelizmente, já perdeu 3. Em 2014, Pedro Almeida, seu caçula, foi sua última perda. Pedro teve um mau súbito. Antes disso, havia perdido, em 1988, seu filho Ricardo, devido a complicações em seu quadro de HIV. E em 2012, o diretor Manuel Carlos Jr., em decorrência de um ataque cardíaco. Número 21. Caio Castro. Caio Castro teve uma filha. Porém, a criança faleceu com 3 dias após o nascimento. A pequena perdeu a vida devido a uma má formação genética do coração. Número 22. Hilda Rebelo. A atriz Hilda Rebelo perdeu seu filho Jorge Fernando, em outubro de 2019. Morreu aos 64 anos. Vítima de uma parada cardíaca. Número 23. Glória Pérez. Glória perdeu sua filha Daniela Pérez, que na época tinha 22 anos, e teve sua vida tirada em 28 de dezembro de 1992. Perdeu também Rafael, seu filho caçula, portador de síndrome de Down. Morreu aos 25 anos, em 28 de novembro de 2002. Vítima de infecção intestinal generalizada após uma cirurgia. Número 24. Granger Smith. O cantor americano de música Caltrain perdeu seu filho de apenas 3 anos num acidente. River, o filho de Granger e Amy, morreu em casa após afogamento acidental. Número 25. John Travolta. O ator perdeu seu filho em 2009, por conta de uma falha cardíaca. Jet tinha apenas 16 anos e passava férias com a família, quando surpreendentemente teve um mau súbito. Número 26. Cristiane Torlone. Perdeu seu filho Guilherme, de apenas 12 anos, em 1991, quando não resistiu aos ferimentos depois de um acidente de carro. Número 27. Abel Braga. O filho mais novo de Abel Braga morreu em 29 de julho de 2017, vítima de um acidente doméstico. João Pedro Braga, de 19 anos, foi diagnosticado com epilepsia e caiu da janela do banheiro do apartamento da família. Número 28. Beto Barbosa. Sua filha Monique, de 28 anos, morreu no dia 8 de 10 de 2010. Ela foi vítima de uma bactéria misteriosa que atacou seu pulmão. Número 29. Giovanni. A filha do cantor Giovanni, da dupla sertaneja Jean e Giovanni, Jéssica Moraes, de 21 anos, morreu em um acidente de carro. O veículo no qual estava bateu em um poste. A colisão deixou também um jovem morto. E outro ferido em estado grave. Número 30. Nelson Mandela. O líder sul-africano veio ao público em maio de 2005 comunicar que seu filho Magato Mandela, de 54 anos, havia morrido de complicações em decorrência da AIDS. Número 31. Ana Rosa. Ana Rosa perdeu dois filhos. Primeiro, Maurício, com um ano de idade, vítima de leucemia, em 1961. Ana Luísa, a outra filha da atriz, morreu atropelada aos 19 anos, em 1994. Número 32. Jô Soares. Jô sofreu muito ao perder seu filho. Rafinha era autista. Em 2014, Rafinha morreu vítima de um câncer no cérebro. Ele tinha 50 anos de idade. Número 33. Erasmo Carlos. Carlos Alexandre Esteves tinha 40 anos. Sofreu um grave acidente de moto. Ele teve morte cerebral. Número 34. Tati Quebra Barraco. Em 2016, o filho da funkeira Tati Quebra Barraco, Yuri Lourenço da Silva, de 19 anos, morreu durante uma operação policial na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Número 35. Carlinhos de Jesus. O músico Carlos Eduardo Mendes de Jesus, filho de Carlinhos de Jesus, teve sua vida tirada na madrugada de 19 de novembro de 2011. Número 36. Sheila Carvalho. O bebê era prematuro e teve complicações por má formação dos órgãos vitais. Brian, o filho da ex-dançarina Sheila Carvalho, não chegou a completar dois meses. Número 37. Ruth and Miles. A filha da atriz, Abigail, de 4 anos de idade, foi atropelada por um carro, que passou o sinal vermelho. A atriz foi levada com urgência para o hospital, em estado grave, mas estável. Dois meses depois, quando estava com 39 semanas na barriga da mãe, a bebê que a atriz esperava também não resistiu e morreu. Ana Nicole Smith. Em 2006, a modelo e atriz perdeu seu amado Daniel, filho de 20 anos. Ele morreu por excesso de substâncias proibidas. Mary Osmold. Em 2010, o filho Michael Osmold pulou de uma janela no oitavo andar, deixando sua família em estado de choque. Ele tinha 19 anos. Número 40. Marquinhos. O famoso assistente de pau perdeu dois filhos. Primeiro, Samuel. A criança faleceu em 2014, com apenas 4 meses de vida. Também perdeu sua filha Ana Julia, que desde que nasceu apresentou problemas nos órgãos vitais. Famosos que morreram pouco tempo depois de perder um filho. Eles não suportaram a perda. Número 1. Deb Reynolds. Deb Reynolds foi uma atriz, cantora, empresária, historiadora de cinema e humanitarista. Deb Reynolds morreu em 28 de dezembro de 2016, vítima de um acidente vascular cerebral. Apenas um dia após a morte de sua filha Carrie Fisher, que também era atriz. Carrie Frances Fisher foi uma atriz escritora e produtora de sucesso. Ficou mundialmente conhecida por interpretar a princesa Leia na franquia da saga Star Wars. Fisher faleceu de infarto aos 60 anos em 27 de dezembro de 2016. Segundo os familiares da atriz, as últimas palavras de Deb foram, vou ficar com Carrie. Número 2. Hilda Rebello. A atriz viu seu amado filho partir e não suportou tamanha dor. Um fato curioso é que Hilda Rebello tinha uma saúde de ferro e estava sempre nas mesmas novelas que o filho trabalhava. Com uma carreira de décadas na Globo e com sua doçura diante das câmeras, a atriz saudosa conquistou o carinho dos adultos e das crianças. Infelizmente, Jorge Fernando partiu precocemente aos 64 anos, enquanto Hilda Rebello, sua mãe, tinha avançado os 95 anos. Eles eram muito unidos e companheiros um do outro, tanto é que faleceram em um curto período de tempo. O ator também dirigiu a mãe em diversos trabalhos, um deles que marcou a carreira de ambos para sempre, no estrondoso sucesso Vamp, em 1991. Jorge Fernando morreu no dia 27 de outubro de 2019, após sofrer uma parada cardíaca. Dois meses após a morte do diretor, sua mãe, Hilda Rebello, morreu no dia 29 de dezembro daquele mesmo ano. Aos 95 anos, a atriz foi vítima de uma insuficiência respiratória. Número 3. Anna Nicole Smith A ex-coelhinha da Playboy, Anna Nicole Smith, perdeu o seu primeiro filho três dias após o nascimento da sua segunda criança. Daniel, de apenas 20 anos, morreu após um ataque cardíaco causado por uso excessivo de antidepressivos. Anna não suportou a perda. Morreu seis meses após uma overdose de remédios. Número 4. Robert Enk Foi goleiro do Barcelona e de outras equipes importantes do mundo. Seu transtorno depressivo o acompanhou durante grande parte de sua vida, mas teve seu pior momento após a morte de sua filha, por uma insuficiência cardíaca congênita. Ele então decidiu partir ao cair nos trilhos de um trem e sendo atingido por ele. Vimos no vídeo de hoje o quanto é importante amar e aproveitar os momentos com quem amamos, pois nunca sabemos como será o dia de amanhã. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Deixe sua opinião aqui nos comentários e não esqueça de deixar o seu like caso tenha gostado do vídeo.